Instalivros apresenta Quando Você Faz o Que Eu Quero, Henrik Fexels. Nesse livro, o autor ensina como as pessoas são influenciadas, mesmo não acreditando nessa possibilidade. É um ciclo interminável de convencimento que ocorre entre as pessoas, empresas e no ambiente em que vivem. Todas essas influências formam a sua opinião. Através de várias técnicas apresentadas, é possível entender quando você realiza o que deseja e quando está sob influência de outras pessoas, fazendo o que os outros desejam. Introdução Não existe um jeito de evitar influenciar ou ser influenciado na vida. E nem sempre a pessoa sabe o que o influenciou a tomar certa atitude ou ideias. Muitas vezes, alguém criou os seus pensamentos e você nem se deu conta disso. Geralmente são empresas que usam técnicas bem sofisticadas, pois a competição é grande e quanto mais você acreditar que o produto ou serviço de tal empresa tem mais benefícios que da outra, melhor. Você também pode influenciar e convencer outras pessoas, mudar atitudes e opiniões dos outros. Mas talvez seja mais fácil perceber quando alguém está tentando influenciar você a fazer algo que não deseja. Porém, é importante descobrir o motivo e ver se concorda com certa opinião ou não. Mas, de fato, mesmo você achando que seu comportamento foi resultado de uma atitude ou opinião sua, na verdade, foi o esforço de outra pessoa para fazer você agir assim, pois toda comunicação envolve algum tipo de influência. Você pode ser influenciado por comportamentos automáticos, pode prestar atenção conscientemente, mas também pode fazê-lo inconscientemente, o que explica por que podemos ser influenciados sem perceber. O nosso comportamento automático e inconsciente também pode acionar a memória automática. Um exemplo desse acionamento foi um experimento realizado por especialistas em observação. Nele acompanharam, através de câmeras, uma mulher dentro de um mercado. Ela comprou três chocolates da marca X e, após ser confrontada pelos especialistas, afirmou que não costumava comprar esse tipo de produto, mas naquele dia comprou. Na entrada do mercado, tinham placas anunciando esse chocolate e, de acordo com esses especialistas, ela havia recebido uma memória adquirida na entrada, o que ficou registrado em seu inconsciente e que a influenciou em sua compra. Quando você pensa o que eu quero. Quando quero levar você a fazer o que eu desejo, alterar o seu jeito de pensar para ficar mais parecido com o meu é a melhor opção. Como grande parte dos pensamentos são automáticos e inconscientes, pode ser que não seja muito difícil influenciar suas opiniões e ações. Isso ocorre porque quase tudo que está à sua volta te influencia, seja o ambiente, as coisas ou as pessoas que conhece. As pessoas são influenciadas mais facilmente com distrações sutis, aquelas que são quase imperceptíveis a olho nu. Outra maneira a levar a pessoa a fazer o que desejo é pela transferência emocional, onde você passa uma qualidade, situação ou informação positiva que possa influenciar na venda, ideia de produtos. Exemplo, reunir um grupo de pessoas para divulgar o lançamento de um livro no horário do almoço e servir comida para essas pessoas famintas antes da apresentação. Isso tende a deixar as pessoas emocionalmente influenciadas a reagirem de forma positiva. Os publicitários com frequência utilizam padrões automáticos para levar as pessoas a fazerem o que desejam, geralmente para vender uma ideia criada de algum bem de consumo. Esses padrões nada mais são do que apresentar parte de uma mensagem e fazer com que a pessoa que recebe a mensagem dentro da sua mente construa de maneira inconsciente o restante da informação, como, por exemplo, um logotipo. Eles apresentam parte dele e o restante da imagem é construído pela imagem criada na mente da pessoa. E, por fim, muitas das ideias, pensamentos e imagens conscientes estão conectadas a memórias e experiências herdadas no passado e por essa razão que as cores e formas surtem um efeito quase sempre associado ao inconsciente. A seguir, essas ideias de influência serão apresentadas. Quando você compra o que eu quero Todos nós consumimos demais. Compramos muitas coisas sem pensar, por impulso, em busca de conforto ou devido a alguma perda. Produzimos a ideia de que a compra seja algo especial. Profissionais usam métodos e truques psicológicos para causar sentimentos e influenciar na venda de algum bem de consumo. As cores, formas e tipos diferentes de palavras podem transmitir mensagens emocionais. E é raro que a embalagem ou a cor usada num produto seja o motivo de alguém tê-las achado bonito. Em geral, haverá um objetivo claro. Dar a você uma desculpa para comprar. É possível obter ótimos resultados apenas usando esses modos pelo uso das cores, formas e embalagens para influenciar as pessoas. Para aprender a influenciar na compra de coisas desnecessárias, é preciso de algum modo satisfazer algum tipo de desejo real, mas nem sempre consciente ou racional. Depende das nossas emoções e como nos sentimos em determinado momento. Por isso, a maioria das compras são por impulso. Por serem emocionais, você tende a aceitar as mensagens que vão de encontro ao que você sente no momento. Mas no final, o objetivo é dar a você uma desculpa mental para comprar. Como diz o autor, você é aquilo que compra, ou pelo menos espera que seja, claro, de forma inconsciente. Dessa forma, possuir certas coisas é um jeito de dizer algo sobre quem é e o que deseja mostrar para o grupo que pertence. As posses também são uma extensão das suas habilidades e poderes pessoais e que, em muitas vezes, são uma compensação de frustrações e desejos ocultos. Queremos ser as pessoas que admiramos e isso influencia a forma que nos comportamos socialmente. Os grupos sociais podem ser criados por um sentimento ou compartilhamento de uma experiência em comum. Não se trata apenas de pertencer a grupos e se sentir seguro em contextos sociais. De certa forma, fazer parte daquele grupo diz a ele que, para pertencer, tudo o que você precisa fazer é comprar isto aqui. Quando você pensa o que eu quero. Costumamos gostar das coisas à medida que ficamos mais expostos a elas. Essas exposições, para serem eficazes, precisam ser repetidas, com linguagem familiar e constantemente atualizada para não perder o interesse. Os anunciantes em rádio e televisão utilizam essa ferramenta com frequência. De tanto ficarmos expostos a essas mensagens, acabamos nos interessando sem perceber. Alguém que realmente entendia o poder da repetição era Joseph Hitler. As suas campanhas eram para as massas. Ele usava uma linguagem simples, familiar e repetitiva para facilitar a identificação com o povo. As insistentes repetições são o que determinam as suas crenças e o seu modo de viver. E por serem muito repetitivas, é difícil refletir sobre elas conscientemente. Por isso, nosso mecanismo de defesa fica alerta em nossa mente. Somos facilmente influenciados pelas pessoas de quem gostamos. Quanto mais gostamos de alguém, mais deixamos as pessoas nos influenciarem. Existem técnicas, não verbais, para dizer que você compartilha de coisas em comum. Isso cria um sentimento de reconhecimento e basicamente faz você sentir que estão compartilhando as mesmas opiniões. Usar também o mecanismo da transferência emocional é uma poderosa ferramenta para fazer você gostar ou não de outra pessoa, conquistar sua confiança ou detestá-la. Na propaganda subliminar, há mensagens ocultas. Somos capazes de perceber muito mais coisas inconscientemente do que a nossa capacidade de reagir a elas conscientemente. Aquilo que vivenciamos inconscientemente pode nos influenciar. Porém, isso exige de nós atenção para identificar essas mensagens subliminares, o que é muito difícil, uma vez que elas vêm do subconsciente. Algumas emoções também influenciam nossas escolhas e opiniões. O medo e a culpa são emoções muito usadas para provocar desconforto, mexer com o psicológico e nos levar a tomar atitudes impulsivas, como a compra de um remédio anunciado em uma revista por sentir medo e para evitar determinada doença. Portanto, é importante ficar atento às campanhas publicitárias que nos levam a consumir, usando esses tipos de recursos para a persuasão. Tudo aquilo que você deseja ter e não pode é uma técnica que chamamos de lei da disponibilidade. Quando queremos algo que não podemos ter, isso causa excitação. Esse gatilho mental de desejo é muito utilizado pelas propagandas que sugerem faltar, que está acabando ou que é parte de uma edição limitada. Causam essa reação de desejo. Acreditamos saber que as coisas difíceis de conseguir e ter geralmente são melhores do que as coisas prontamente disponíveis. Então, se eu realmente quiser que você faça o que eu quero, vou afirmar que algo está prestes a acabar, declarar que a informação é exclusiva, fazer você ouvir isso acidentalmente em vez de dizer pessoalmente. Alguns princípios que influenciam na construção de nossas opiniões, do contraste, reciprocidade e concessões. Todos eles definem a forma que nos comportamos diante de atitudes e ações cotidianas. Como usamos a comparação para fazer escolhas, receber um agrado e recompensar alguém por algo, dentre outras coisas. A todo momento, nossas opiniões são influenciadas por empresas, pessoas que gostamos e figuras públicas. Mesmo que haja um esforço para torná-las conscientes, é inevitável que nossas opiniões sejam influenciadas pelo ambiente em que vivemos. Isso porque, o tempo todo, recebemos mensagens inconscientes que não são identificadas racionalmente. Insta Insights É impossível não influenciar e não ser influenciado. Suas opiniões, mesmo não querendo, são influenciadas pelo ambiente em que vivem. Existem graus diferentes de influências e é possível identificar algumas delas. Há técnicas usadas para identificar algumas influências praticadas por profissionais. Nesse livro você aprendeu que nossas opiniões são influenciadas a todo instante pelo ambiente ou pelas pessoas que nos cercam. Existem técnicas e gatilhos mentais que são usados por profissionais para persuadir e implantar informações desejadas em nossas mentes sem percebermos. A proposta aqui foi apresentar algumas dessas técnicas para nos levar ao despertar dessa consciência e identificar o que nos leva a fazer o que o outro deseja. Quanto mais refinarmos nossa percepção sobre essas influências e aplicá-las de maneira positiva, podemos usá-las como um diferencial em nossas vidas. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Dale Carnegie E